Vou te amar E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar, sempre sair despedida O amor que Deus ouviu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Quero viver com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus humil ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre